Olá, eu sou Vadim, diretor do NEP Objetivo, da cidade de Ilha Solteira. Eu tive um problema com o meu HD e não consegui acessá-lo mais. Eu mandei aqui na minha cidade para diversos técnicos e não conseguiram recuperar. E aí o TI aqui da escola me indicou a firma Datadisc e aí nós fizemos, enviamos o HD e depois de uma negociação com a área comercial eu aprovei o serviço e foi recuperado todos os meus dados. Foi enviado e hoje eu tive o acesso a todos os meus arquivos, recuperados todos. Eu agradeço a empresa que prontamente resolveu o meu problema. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.